Fala galera, hoje vou falar do filme Durante a Tormenta, uma estreia do Netflix, então quem não assistiu assista esse filme, está disponível no Netflix aí, Mamão com Açúcar para assistir, esse filme traz no elenco também o professor da La Casa de Papel, então quem gostou de La Casa de Papel, o professor faz parte desse filme, esse filme é um filme muito interessante, então se você ainda não assistiu esse filme, procura lá e vamos falar um pouquinho dele, o filme é um filme que se trata de viagem no tempo, então ele conta duas linhas do tempo distintas, para você entender bem o filme, você tem que desmontar o filme em duas linhas do tempo que vivem sobre duas tormentas que se aconteceu, então esse filme vai retratar isso, vai contar a história de Nico e a história de uma mulher que tentou salvar a vida de Nico e com isso perdeu sua filha, nessas viagens no tempo, se você interfere em um outro tempo, às vezes você acaba se complicando porque você interfere no seu tempo que era presente, então é mais ou menos isso que acontece com ela, depois de um jantar no qual foi explicado sobre a morte de um garoto que viu um assassinato e tentou fugir do assassino e foi atropelado, depois desse jantar que um amigo do marido dela conta essa história para ela, ela encontra umas fitas e uma câmera antiga e uma TV antiga na sua casa e nessa fita contém um garoto tocando guitarra, um garoto que tinha um sonho de ser músico, esse garoto se chama Nico e esse garoto é o garoto da história que foi atropelado e depois que tanto o marido dela quanto a filha dela vão dormir, ela começa a ver que a câmera ligou sozinha e vai lá tentar ver o que está acontecendo e o garoto está por trás da câmera e começa a falar com ela e quando ela percebe que o garoto está vendo acontecer alguma coisa na casa do vizinho, ela percebe que se o garoto for para a rua, ele vai ser atropelado e vai ser aquela história que foi contada no jantar, então ela tenta interferir com que o garoto não vá para a rua com os argumentos da história que ela já tinha prevista, então esse garoto fica com essa pessoa conversando com ele do futuro e as vidas dos dois mudam, principalmente a vida dela, porque quando ela acorda ela não tem mais o reconhecimento do seu marido, o marido dela não lembra quem é ela, na verdade ninguém lembra quem é ela e ela ainda pensa que vive a vida anterior que tem uma filha e tudo mais, mas nessa nova vida, nessa nova linha do tempo ela não tem a filha, ela não é casada com esse mesmo marido e ela fez o que ela não tinha feito porque tinha deixado de fazer quando ficou grávida, que ia ter terminado a faculdade de medicina e ter se tornado uma neurocirurgiana, então ela pira e tenta buscar a vida dela toda de volta, então por esses motivos eu acho que esse filme é um filme muito interessante por se tratar de viagens no tempo legais, por se tratar de formas como as pessoas tentam interferir no destino e às vezes isso causa algumas tormentas e pelo lance das tempestades também, o filme realmente é um filme muito interessante, tem essa pitada aí de ter o professor de La Casa de Papel fazendo um bom papel, ele é um cara muito promissor aí no cinema e a protagonista também faz um grande papel, o garotinho que faz o papel do Nico também faz um grande papel, esse filme realmente é um filme que eu gostei bastante, ele está bem avaliado aí nos sites que eu pesquisei, então realmente é um filme que eu te indico que está no Netflix, facinho, mamão com açúcar, para você baixar aí o Durante a Tormenta, então fica essa dica aí galera, valeu!